Os alunos da Universidade Sénior do Porto mais que duplicaram este ano letivo e chegam diariamente mais candidatos para frequentar as aulas. O desejo de socializar e aprender novas matérias cresceu após o isolamento decorrente da pandemia da Covid-19. É óbvio que as pessoas depois da pandemia procuram cada vez mais respostas. Também há aquelas pessoas que começam a perceber que deixam de trabalhar e precisam de estar ativas e precisam de se enriquecer e finalmente até procurar temas que não conheciam. Mónica Rodrigues entende estas aulas como um convívio em que os alunos despertam do turpor que nem as aulas online mitigavam ao longo da pandemia. O Passa-Palavra faz com que novos alunos continuem a aparecer. Sempre que chega aqui alguém o meu conselho é venham, experimentem, assistam às aulas porque podem vir já com ideias pré-concebidas do que é a aula e ficam rendidas porque quer o ambiente com os colegas ganham logo amizades. Os professores percebem que há uma interação. Aqui não há propriamente aquele papel. Eu venho aqui num registro muito formal. Não, eu também vou partilhar a minha experiência. Para os professores voluntários, estas aulas são diferentes. A experiência de vida dos alunos leva a que consistam, sobretudo, numa troca de saber. Isto é um prazer enorme estar com estas pessoas. Para além da interação e da partilha cultural que tenho, há uma relação pessoal que se estabelece e que é altamente gratificante. Estas aulas eu diria que é uma tertúlia de amigos em que se partilha conhecimentos. Eu todos os dias saio daqui com qualquer coisa nova que aprendi. Portanto, eu não digo que venho dar uma aula. Eu venho partilhar o meu conhecimento com o conhecimento das outras pessoas. Também para os estudantes, a aprendizagem acaba por ser um efeito secundário bem-vindo destas aulas que servem, sobretudo, para combater a solidão. Tenho filhos, tenho netos, mas trabalham e, portanto, não estão a fazer-me companhia o dia todo. Tenho necessidade de amigos, tenho necessidade de conviver. Também gosto de aprendizagem. Eu fui professora toda a vida, portanto, eu gosto de coisas novas. Até porque agora, neste momento, já há muita coisa nova, não é? Quando optei por vir para aqui, tinha acabado de ficar viúva. Estava a viver uma situação traumática, muito traumática e muito sofrida. E uma pessoa de família trouxe-me para aqui e fez-me um bem. Eu como que rejuro-me sim. A Universidade Sénior do Porto faz parte da rede de universidades da terceira idade e tem mais de 100 alunos com idades que giram à volta das 60, 70 e 80 décadas de vida. Mas a Universidade Sénior do Porto é também uma academia intergeracional e, portanto, podem inscrever-se pessoas a partir dos 21 anos. A Universidade Sénior do Porto